Fala pessoal, eu sou o Samuel Alencar, você está aqui no Portal do Gida e hoje o nosso convidado é delegado de Polícia Civil. Ele acabou de sair do cargo de secretário de agente penitenciário. Ele vai falar um pouco pra gente aqui sobre a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Vai ser uma conversa sensacional, não saia daí! Pessoal, nós estamos então aqui com ele, o grande delegado doutor Fernando Veloso. É isso aí, Samuel, é um prazer estar aqui contigo com a tua audiência. Muito obrigado por estar aqui. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre alguns vídeos que a gente vai reagir, vamos estar reagindo juntos. E pra começar a gente vai fazer a pergunta que todos nós queremos saber. Doutor, o senhor é um candidato da Rede Globo? Desculpa, gargalhado, mas eu não me contigo. Desculpa, não é falta de respeito com a audiência. Não, Samuel, eu sou um candidato da minha história. Eu tenho 56 anos, comecei a trabalhar com 13, não dava nem pra registrar carteira ainda. Então eu tenho 43 anos de atividade. Filho de dois portugueses que vieram da lavoura de Portugal, chegaram no Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Continuam mais ou menos assim, ninguém ficou rio, mas todo mundo vive com muita dignidade. E eu sou produto dessa história. Então eu sou o candidato da minha história. Sou o candidato da história de quem trabalha muito, quem tem a satisfação de hoje poder dizer que graças a Deus e graças aos valores que a minha família me deu, consegui chegar onde eu cheguei, vindo de onde eu vim, ter chegado onde eu cheguei. Me orgulho muito disso. E aí em determinado momento da tua vida, você pensa assim, cara, de onde eu vim? Consegui o que eu consegui? A vida me deu o que me deu? Eu acho que a gente tem que de alguma maneira devolver isso, dar isso de volta para as pessoas. Então eu estava muito confortável, delegado de polícia. Eu gasto muito pouco. Então o meu salário, ele satisfaz as minhas necessidades. Eu podia ficar quietinho no meu canto, no sofá lá, no pijamão. Aproveitar a vida com o meu filho, que eu adoro, que eu amo, o amor da minha vida. Mas eu acho que a gente recebe tanto, a gente tem que devolver. E ao longo desses últimos anos, eu percebi que as nossas vidas são decididas na política. Então por mais que a gente tenha um negócio assim, eu mesmo já tive muitas falas no passado dizendo assim, tira esse negócio de perto de mim, que eu detesto isso, que essa gente, isso e aquilo. Só que gostando ou não, é lá que a nossa vida é decidida. Então se a gente, pessoas como eu, que tiveram essa oportunidade, eu acho que a gente tem que devolver isso para as pessoas. Então o Fernando Veloso é candidato da história do Fernando Veloso. Por acaso eu tive uma participação na TV como comentarista, me orgulho muito disso. Foi uma oportunidade muito bacana de poder ter conhecido o outro lado do balcão. Eu vivo pulando de lados nesse balcão. Eu fui empresário, 20 e poucos anos eu trabalhei na iniciativa privada. Você foi empresário? Muito tempo, 23 anos. Eu tive uma série de negócios. Eu fui dono de bar, de botequim, de casa de suco, de papelaria. Aí pulei por lá de dentro do balcão, passei no concurso, passei em alguns concursos, acabei assumindo de delegado. Depois pulei de novo para o balcão e fui lá para o lado da mídia. Enfim, então essa experiência toda, acho que foi, isso foi um pouco assim, não foi muito planejado, isso foi acontecendo. As coisas foram, a minha história foi evoluindo. E aí eu cheguei num momento que me sinto comprometido a devolver, a dar isso para as pessoas. A gente vê na atividade policial, como delegado, fui chefe da polícia por três anos, de 2014 a 2016. Na 2011 eu era subchefe operacional. E assim, a gente vê que as pessoas dependem muito da ação das autoridades, quem pode decidir a vida das pessoas. Então, decisões, quando nós, cidadãos comuns, cometemos alguns erros, nós impactamos a vida das pessoas que estão perto da gente. Dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos filhos e tal. Mas as autoridades, quando elas cometem erros, ou quando elas deixam de fazer o que elas são obrigadas, ou elas assumiram como missão fazer, elas impactam a vida de milhares e milhares de pessoas. Elas mudam o futuro das pessoas. Então, hoje o senhor é pré-candidato a deputado federal pelo PL. Exatamente, pelo PL. Perfeito. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso com ele, outros assuntos também. E para iniciar, a gente vai falar aqui sobre esse vídeo, que é quando o senhor está saindo da sua função de chefe de polícia civil. E a gente abre essa edição falando sobre mudanças na cúpula de segurança do Estado. Depois de o secretário José Mariano Beltrame pedir demissão, o chefe de polícia civil, Fernando Veloso, também vai deixar o governo. Ele criticou a falta de dinheiro para o trabalho da polícia. Fernando Veloso anunciou que pretende entregar a carta de demissão até sexta-feira. Ele disse que a polícia civil não tem conseguido cumprir o trabalho corretamente e que já tinha tentado deixar o cargo antes. Em mensagem aos policiais, ele agradeceu a todos e disse que a despeito da escassez de recursos e das dificuldades nas missões, milhares de casos continuam sendo investigados e resolvidos. Ainda não há informações sobre o substituto. Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho para a gente e é a questão do recurso. Eu estou me achando mais mágoa. Mas enfim, é uma época diferente, uma época em que já faltava dinheiro. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi, eu saí em outubro de 2016. Outubro de 2016, ok. Eu entrei em fevereiro de 2014. Sim, sim. Desde que eu entrei, logo a seguir a gente percebeu que tinha que fazer a gestão da polícia civil e aí a gente tem que abrir um parênteses muito rápido para a tua audiência. A polícia civil tem mais de 160 unidades espalhadas por todo o estado do Rio. A cada ano, são quase um milhão de registros de ocorrência que são apresentados à polícia. Um milhão? Quase um milhão. Oitocentos e tantos mil e esse número cresce, tem um crescimento vegetativo de 3% a 4%. Então, esses números estão na minha cabeça lá atrás, há anos atrás. Hoje, esse número certamente já bateu um milhão. A cada ano. Virou um ano, tem um milhão novo. Então, é uma demanda enorme que a polícia civil tem que atender. E ela é muito mais do que só investigar. Tem muitas demandas da sociedade que são apresentadas num balcão de delegacia e que a gente nem toma conhecimento. Mas, enfim, eu assumi a gestão da polícia, tendo que administrar ali na época eram quase 11 mil policiais. E a gente já não tinha dinheiro, tinha que decidir qual era a viatura, que não ia funcionar. A gente não tinha papel para as impressoras. Papel? Então, a polícia militar prendia alguém na rua e as delegacias faziam um revezamento para saber quem que ia ficar com aquela resma de papel. Uma situação assim, é muito difícil. Hoje, um ex-chefe de polícia tem que dizer isso. Mas, eu assumi a polícia e naquela época, Samuel, a gente não podia nem falar muito isso. Sim. Depois não. Depois a crise estava... Todo mundo falava de crise e tal. O senhor atribui a quem essa falta de papel, essa falta de condições de trabalho? Olha, essas questões são questões maiores. São questões de governo. A polícia civil, naquela época, vamos lembrar que naquela época a gente já tinha a secretaria de segurança. Certo. Então, a gestão administrativa ainda passava por uma secretaria de segurança que tinha as duas polícias vinculadas ali, a polícia civil e a polícia militar. Então, assim, eram questões maiores. A gente ficava à mercê da gestão de outras pessoas que faziam isso. Hoje, a gente não tem. Mas a situação, a polícia civil tem uma secretaria própria, a polícia militar também tem uma secretaria de Estado própria dela. Isso ajuda muito. Porque os interesses institucionais, e eu estou falando aqui de interesses legítimos. Sim, perfeito. Eles são vistos pelas pessoas que têm aquela ligação com a própria instituição e não por terceiros. Perfeito. A Secretaria de Segurança fazia um papel político, como é em outros estados, continua sendo assim, continua havendo Secretaria de Segurança. Agora, eu não vou dizer que isso era culpa só da Secretaria de Segurança. Aconteceu uma crise no Estado como um todo. Agora, quando o Estado não tem dinheiro para botar combustível nas viaturas de polícia ou não tem dinheiro para comprar papel para as delegacias de polícia, aí a gente está numa situação muito ruim. Pior ainda quando o gestor não pode nem falar sobre isso. Sim. O senhor sai no mesmo momento que saiu o Mariano Beltrame? Foi. Eu fiquei... Foram quase três anos à frente da Polícia Civil. Já tinha ficado três anos antes como subchefe operacional. Perfeito. E são cargos que demandam muito, Samuel. Assim, você se dedica 25 horas por dia. Então, chega num determinado momento que eu acho que seria desleal você continuar, porque você já não aguenta mais. Você tem o seu limite ali. Sim. Até de saúde, família, enfim. E já eram três anos à frente daquela situação. Sim. Quando o Budô queria começar uma gestão nova, eu falei, não vou começar de novo com uma gestão nova porque tem que passar o bastão. Eu imagino assim, esses cargos, que são cargos importantes, você toma todos os dias, você toma decisões muito importantes, ele tem um tempo de validade. Quem tenta se perpetuar nesses cargos, eu não consigo entender como é que faz isso, porque não dá para fazer isso sem abraçar camisa, sem vestir a camisa. Sim. Você tem que vestir a camisa para fazer aquilo. Sim. Não dá, não dá, porque você está decidindo muito a vida das pessoas. Sim, sim. Então, assim, quando chegou no momento que eu senti que o Beltrame ia sair, já tinha falado com ele, na realidade, que eu queria sair antes. No ano anterior, já estava, já... Pelas tampas. Não tem dinheiro para nada, como é que faz a máquina funcionar. Não dá. Sem ter dinheiro, mas ele, não, segura, segura. Aí, quando eu vi que ele saiu, eu falei assim, então, agora está na minha hora, preciso respirar também, a gente também precisa se cuidar. Sim. Porque, assim, o jogador que entra em campo, você quer jogar, todo mundo quer jogar. Sim, sim. Não estou desmerecendo aqui, ter sido chefe da polícia foi eu. Eu até imaginei que tinha sido a missão mais difícil. Maior, né? Foi aí, caralho. Até aquela época eu achei isso. Depois vim descobrir que não. Deixa ele esperar chegar até na câmara lá. Mas, assim, chega uma hora que você tem que ser leal ao seu time, né? Sim. Você não está correndo mais, você está cansado. Você precisa ser renovado. Tem um cara que está no banco, cheio de gás. Essa oxigenação, essa renovação, ela é importante. É até realidade, né? Você reconhecer isso. Claro. Senta lá, vai descansar, daqui a pouco senta de novo, deixa outro vivo. Porque três anos comandando uma instituição. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro não é qualquer coisa. Eu achei que estava na hora, a missão estava cumprida. É forte demais. Aqui, mais para frente, a gente vai ter algumas falas do coronel Ibis. Ele está falando pela ONG aqui. Viva Rio. O secretário já tinha colocado o cargo à disposição e dito que a segurança do Estado enfrenta dificuldades devido à falta de recursos. Na segunda-feira, o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da própria Secretaria, Roberto Sá, assume a pasta. Não tem dúvida nenhuma que o delegado Roberto Sá é uma pessoa indicada para isso. A primeira questão é entender o cenário, né? É fazer um diagnóstico profundo das unidades de polícia pacificadora que nós temos hoje. E verificar, diante da realidade econômica e financeira que nós temos, o que pode ser feito dentro dos recursos que estão aí. O coronel Ibis, nessa fala, ele está representando ali a ONG Viva Rio. E ele... Quando eu ouvi o nome, eu lembrei que o Gabriel Monteiro teve um problema com ele, né? Acerca da entrada dele no Complexo da Maré. Questionou muito essa entrada. Minha pergunta para o senhor é a seguinte. Qual a importância e relevância dessas ONGs, né? Entendendo que a gente não pode marginalizar as ONGs, né? Nem fazer... Achar que todo mundo é igual, porque não é, né? Acredito que tenham pessoas bem-intencionadas à frente de determinadas ONGs. Qual a experiência que o senhor teve durante essa passagem pela segurança pública com as ONGs? Bom, Samuel, vamos lá. Acho que é importante. A tua pergunta é uma das perguntas mais brilhantes que já me fizeram. E olha que a gente não fala muito disso. Normalmente, as pessoas vêm com uma resposta pronta. O Estado é isso. A iniciativa privada é aquilo. E organizações não-governamentais ou sociais são aquilo ou outro. Está todo mundo completamente equivocado quando faz isso. Porque o Estado pode ser o vilão da história. E a ONG pode ser o mocinho da história. Ou o contrário, ou o inverso. Então, eu respeito muito o Coronel Ibs. Ele é um excelente profissional de polícia. A questão é que polícia é polícia e política é política. Então, o trabalho que as ONGs podem desempenhar é um trabalho importantíssimo. A gente não pode abrir mão disso porque o Estado, e eu vou dizer uma coisa forte aqui, o Estado pode ser o vilão da história. E se a gente deixar, normalmente o Estado será o vilão da história. Ele precisa ser controlado. A gente precisa de controle. A polícia tem que ser reconhecida com o papel que ela exerce. A gente tem que respeitar esse papel. Hoje, no Brasil, a gente tem uma dificuldade danada porque um agente policial, se ele para alguém na rua, se ele dá uma ordem, um comando qualquer, todo mundo quer discutir se aquele comando é constitucional ou não. Você não pode me parar por isso? Você não sei o quê? Tem uma decisão do Supremo? O Supremo diz que a polícia não pode fazer operação? Enfim, todo mundo discute tudo. E todo mundo ignora o seguinte. O problema é que o poder de polícia tem o seu fundamento. Para viver em sociedade, a gente precisa de alguém que faça o meio termo entre as pessoas, entre os conflitos sociais que acontecem naturalmente. Isso é natural. A sociedade é isso. Só que a gente fica colocando isso em um patamar de constitucionalidade. Mas a gente tem que respeitar isso. Mas, por outro lado, o Estado tem que ter os seus limites também. E a ONG faz um pouco disso. As ONGs fazem um pouco disso. Isso agora é claro que o que tem de desvio, o que tem... Na realidade, o conceito, o modelo que foi criado de organização social lá atrás, alguns anos atrás, ele deu margem para isso. As organizações sociais se transformaram em uma alternativa, vamos dizer assim, muito útil para quem queria desviar dinheiro. Entendi. A verdade é essa, porque na realidade o controle, o arcabouço legislativo que controla o fluxo de recurso no Estado, ele está muito amarrado ali. Tem um monte de legislação ali e quem quer fazer alguma coisa fica amarrado. Agora, quem quer desviar encontra um caminho. Um dos caminhos que foram encontrados foi justamente canalizar esse dinheiro através dessa zona. Então, a gente teve recentemente no Rio o que aconteceu na saúde. Derrubou um governador, inclusive. Depois ele ia ser empichado. Agora, a gente não pode demonizar o Instituto da Organização Social por conta disso. Porque, a meu ver, a gente pecou como sociedade, nós erramos lá atrás. Quando a gente tirou todas as amarras que não deixavam as coisas funcionarem no poder público, criamos a figura de um terceiro, que não é Estado, que é uma organização social. E aí a gente deu toda a liberdade para ele. Entendi. O dinheiro sai daqui, vem para cá e perde controle, não tem mais controle nenhum. Entendi. Aí aconteceu, tem acontecido o que está acontecendo. Então, eu não demonizo a organização social, mas eu acho que ela tem que ser controlada. A gente tem que ter formas de controlar. E quem faz esse controle? Bom, a gente tem instituições que constitucionalmente têm esse papel. Ministério Público, por exemplo, os tribunais de contas também fazem esse papel. O problema, Samuel, é que é muita coisa. E a gente precisa ter uma fala. Eu sou muito a favor, a gente estava conversando aqui, eu não consigo desempenhar um personagem. Eu me apresento como Fernando Veloso, eu entro em algum lugar como Fernando Veloso e saio como Fernando Veloso. Porque eu não consigo. Eu não consigo fazer diferente. Então, assim, a gente tem que ser pragmático. Não tem como controlar. Não dá para controlar. É muita coisa. O Estado não tem como fazer isso. Então, as pessoas perguntam assim, mas aí como é que a gente faz, então? Porque eu não tenho. Tribunal de Contas de Estado, eu fiquei lá nove meses. O senhor ficou lá também? Também fui. Quando aconteceu aquele problema que prenderam lá, os conselheiros foram afastados, a presidente que ficou lá, a doutora Mariana, ela me convidou para que eu instituísse lá uma diretoria de segurança institucional. Nós criamos aquilo, criamos uma área de inteligência para apoiar os auditores. Enfim, então deu para conhecer um pouco. Não tem condição de fiscalizar. E aí as pessoas perguntam, mas tá bom, e aí como é que faz? A transparência é a transparência. A transparência, para mim, é a cereja do bolo nessa história. A gente tem que dar transparência. O agente público, o gestor público, nós como sociedade temos que cobrar mais transparência. Se você for num site hoje, tem várias instituições, elas têm sites lá, hoje a tecnologia está aí. Você pega o telefone aqui, a gente faz tudo no telefone. Está o nosso acesso aqui. Você vai nas instituições e não tem informação de quase nada ali. Não tem informação nenhuma. Isso a gente não cobra. Entendi. A gente não cobra isso. A gente precisaria cobrar isso. Tem que estar processado e de acesso fácil ao cidadão. Vou te dar um exemplo aqui que eu gosto sempre de usar na segurança pública. É algo que diz respeito a todos nós. A gente está aqui agora. Quando eu sair, se tiver mais segurança ou menos, a gente pode ser abordado ou não. Então, isso é uma coisa que interessa a todos nós. Está acontecendo uma quantidade maior de roubos onde eu moro, onde eu trabalho, ou mais violência contra a mulher, enfim. Como é que a gente fica sabendo disso? A gente não precisa de um especialista dizer isso para a gente. Sim. O Rio de Janeiro tem o diferencial, que é o Instituto de Segurança Pública, o ISP. Esses dados estão todos lá. Então, se você é morador de Campo Grande, morador da Tijuca, se você quiser saber se estão roubando mais bicicleta, por exemplo, na área onde você mora, você vai lá e procura. Está lá, rouba de bicicleta. Você bota lá o indicador lá e você vai saber se aumentou ou se não aumentou. Aí você é curioso, vai lá e dizem, estão roubando mais bicicleta. O que eu faço? Ah, lá também tem as datas, a agenda das reuniões de conselho comunitário. Aí você vai lá na reunião de conselho comunitário, está o comandante do batalhão lá. Então, os delegados daquela área estão lá e dizem, olha só, quero reclamar aqui. Enfim, isso é participação da sociedade. Isso é muito interessante. Agora, a gente precisa, eu sou entusiasta disso, porque ao mesmo tempo que eu sou descrente de parte do ser humano, esses 20 anos de polícia me levaram um pouco, botou o cara ali, se a gaveta não estiver trancada, não tem jeito, entendeu? Mas acho que por outro lado, a gente tem que ser vigiado, a gente tem que ser controlado. Todo mundo controla todo mundo, todo mundo olha todo mundo. Por isso que quando você diz assim, quem é que tem a responsabilidade de fazer isso? A gente tem, esse modelo está elaborado e no Brasil, por acaso, a gente tem um modelo muito bacana, é visto como muito bem elaborado por outros países. Mas não adianta, não tem como, não consegue controlar. O fato é que o cidadão tem que ser educado, tem que ser instruído e ele tem que ter essas ferramentas a sua certa. Vou te dar um outro exemplo. Vira e mexe, a gente tem operações que desvendam esquemas e promiscuidade, gestores descarregando milhões através de licitações fraudadas e tal. O cidadão comum, o cara que tem lá o emprego dele, ele tem a família dele, ele tem uma pequena empresa, como é que eu vou controlar isso? Então, aqui no meu trabalho, como é que eu vou saber lá que na saúde, no transporte ou na educação, como é que eu vou saber que esses milhões, isso não faz parte do meu dia a dia. É, mas se você for buscar nos sites dos tribunais de contas, eles têm feito isso. Eles têm promovido uma maior transparência dos dados. Da própria fiscalização que eles fazem. Então, o tribunal de contas é responsável pelo controle externo. Mas as instituições, elas têm o seu controle interno. E tem uma terceira via que é o controle do cidadão. Agora, você não vai formar todo mundo em contabilidade pública. Não vai. O cara saber. Agora, ele pode ter, por exemplo, você pode ter lá uma postagem dizendo que tantos milhões de recursos foram liberados por uma reforma numa escola tal. Essa escola é a escola onde o teu filho está lá. Sim. Ou você sabe que é no teu bairro. E você é um cara mais dirigente. Está aposentado. Está com o violão. Ao invés de ficar perturbando a mulher em casa. Sim. Vai lá. Vai ver se a obra está acontecendo ou não. Se você vê que aquilo ali está no site dizendo que aquele recurso foi liberado há seis meses. Você fala, não estou vendo nada disso aqui. Você vai lá e inventa num file conosco lá do site do tribunal de contas e coloca aquilo lá. Enfim, parece que é algo assim. Ah, esse cara está idealizando. Não. A gente tem esse poder na nossa irmã. Então, o senhor atribui a transparência e a maior participação da sociedade. Total. É o caminho para a gente sair. Modelos de repressão, qualidade na investigação. A gente teve a Lava Jato recentemente no Brasil. O que a Lava Jato fez? Ela descortinou ali um negócio que todo brasileiro ficou de queixo caído. Tanto dinheiro. A gente imaginava que tinha alguma coisa, mas ninguém imaginava que era tanto e tão. Bilhões, trilhões de dinheiro indo para tudo que é lado. Perdemos conta já. Aí a Lava Jato veio, fez o que fez, cometeu os equipos que cometeu. Tem as minhas críticas também. Agora sim. E agora? O que mudou na regra do negócio? Como é que esse business está acontecendo agora? A regra mudou? A gente viu como é que aconteceu. Mostrou aí muita gente afastada, presa e tal. O processo virando de cabeça para baixo agora. Lindo para o zero. Descondenando. Os descondenados da vida. Mas o que me interessa como cidadão, e aí eu falo aqui um pouco como aquele, os meus 20 anos anteriores de atividade como empresário, como empreendedor, eu paguei imposto até não aguentar mais. A gente arrecada uma carga absurda de imposto. Para esse cara, o que eu digo? Para ele, aprendeu um monte de gente lá. Mas e agora? Estão roubando menos? Essa é a pergunta que o brasileiro tem que fazer. Se muda de fato o dia a dia do indivíduo na rua, quando ele sai, quando a filha vai para a escola? Pegar o ladrão é uma coisa. Entendi. Pegar o ladrão é uma coisa. Outra coisa é mudar a circunstância para que o ladrão, se acontecer de novo, do jeito que aconteceu antes, ele não consiga pegar de novo. E a gente está conseguindo fazer isso? Eu acho assim, é claro, não estou aqui desmerecendo o trabalho que foi feito pela Lava Jato, ou que a polícia investigativa, eu sou delegado de polícia, ela faz no dia a dia. Mas isso é só parte do processo. A gente precisa aprender com isso, entender como é aquele esquema de pessoas que querem tirar vantagem ilícita do dinheiro da sociedade, do recurso da riqueza que é gerada pelo trabalho do brasileiro. A gente tem que encontrar uma maneira de dizer, agora eu vou dificultar aqui, agora eu vou botar mais um cadeado aqui, vou botar mais um muro aqui, quando você chegar aqui você não vai dar mais, vai parar aqui, quer dizer, fazer como fez da outra vez não vai fazer de novo. A gente está fazendo isso com a Lava Jato? Eu conversei com um advogado, um grande advogado, o doutor Paulo Klein, que ele disse o seguinte, olha, a gente perdeu uma grande oportunidade com a Lava Jato porque a gente foi nas pessoas e as grandes empresas, empresas de renome e tal, elas ficaram perto da falência, então muita gente ficou desempregada. Quando você fala isso, você fala assim, nossa, você está, não estou passando a mão na cabeça de ninguém, bandido tem que tomar na cabeça mesmo, é o delegado de polícia, fala de delegado de polícia total. Mas por outro lado, o que o empregado lá, o que o sujeito que trabalhava lá na construtora, o cara não participava de nada disso, não participava do patrão lá em cima, o cara lá em cima, e esse cara continuou milionário, só que a empresa quase faliu, então será que a gente não deveria estudar o modelo para quando isso acontecer, a gente tirar a empresa da família, tira a empresa da família, você perdeu a empresa, a gente já teve, aí fala assim, nossa, esse cara está inventando, não estou inventando nada, estou falando como um brasileiro que tem interesse que a gente tenha dias melhores, eu quero que o meu filho tem uma situação melhor do que eu encontrei, não tenho que ficar. Então assim, se a gente amanhã uma outra lava jato, outro esquema desse, descobre lá, a gente vai prender os caras, vai deixar os caras presos um ano, dois ou três, e a gente sabe aqui, ser preso sem dinheiro é uma coisa, ser preso com dinheiro é outra, não vamos ser hipócritas aqui. Falando sobre a questão da prisão, o senhor esteve agora num cargo que foi secretário de agente penitenciário, de administração penitenciária, não acerta esse nome, senão você vai bater a questão de secretário de todos os agentes. Vamos lá, secretário de administração penitenciária, e o senhor chegou lá para sanar uma sangria que estava pesada lá, vamos assistir uns dois vídeos aqui, vou questionar o senhor sobre isso. Provação contundente, Joel, porque num presídio federal, todo momento que você chega até esse local, a partir de um ponto você é avisado, tudo aqui é gravado, não é só vídeo, também tem áudio ambiente sendo gravado. Então, Joel, todas as conversas do então secretário de segurança aqui do Rio, de administração penitenciária do Rio, foi gravado então esse diálogo, todos os diálogos foram gravados com os traficantes, então é muito material que a própria Polícia Federal tem. Outro detalhe, você falou da viagem, são três dias de viagem, 25, 27, 28 de maio desse ano, dinheiro público, Joel, 1.300 reais foram gastos para que ele fosse até lá para negociar com os traficantes, essa é a atualização inclusive de hoje. Tem uma prova muito importante também, Joel, tem um vídeo que mostra, a gente começou ontem sobre isso, a saída do Abelha, da prisão, um traficante muito perigoso do Comando Vermelho aqui do Rio de Janeiro, ele sai pela porta da frente, ainda cumprimenta ali o secretário do carro, a gente tem essas imagens que também foram aí o ponto de partida para acelerar essas investigações, porque ele tinha mandado em aberto e mesmo assim conseguiu deixar a prisão. Fato é então que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal não tem dúvidas de que o então secretário Rafael Montenegro estava ali negociando diretamente com o Comando Vermelho todos esses benefícios e prometendo também outros benefícios aqui no Rio de Janeiro. Essa imagem, meu, que a gente está vendo aí do cara de camiseta branca, esse cara acabou de sair do presídio, né? Ele foi libertado, saiu pela porta da frente do presídio porque tinha o mandado que permitia a libertação dele. O secretário para do lado dele, é isso? A gente tinha passado o batido, quem é que para do lado ali e conversa com o cara, ô meu? Isso, Joel, tem um carro oficial, você vê que são dois carros oficiais pretos, os carros que estão à disposição do gabinete do secretário, a gente apurou que quem estava dentro desse veículo era o secretário Rafael Montenegro. Caramba, meu, que loucura! Assustador. Assustador. Vou até me ajeitar na cadeira aqui. E esse vídeo me lembrou a fala do ex-ministro Tarcísio agora essa semana falando sobre a criminalidade em São Paulo e a relação do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo com esses grupos de criminosos. Vou botar aqui para a gente assistir. São Paulo tem uma coisa interessante que o paulista não percebe. A associação com o crime organizado. São Paulo fez um pacto com o crime organizado, de não combatê-lo. E por que se optou por não se combater o crime organizado? Porque combater crime organizado dá efeito colateral. E ninguém quer o efeito colateral do combate ao crime. Combater o crime organizado, você tem morte policial, você tem queima de ônibus, você tem assalto a banco, você tem um aumento da percepção de insegurança. O problema é que quando você não combate, o crime cresce e ele se infiltra no poder. E aí ele acaba se tornando força política. Muito complexo o assunto. E queria a opinião do senhor sobre isso. Primeiro, o ex-secretário foi preso. Chegar nesse sistema para tentar consertar esse problema é um desafio. Aí a gente volta para falar do senhor. Achou que ser chefe de polícia ia ser o... Já tinha adiantado um pouco isso. Achei que é a missão mais difícil. Mas olha, o primeiro ministro Tarciso, ele é muito bom. Ele é muito bom. O cara que ele tem, o destaque que tem não é à toa. É verdade. Agora, assim, Samuel, eu acho que tem uma fala assim, eu fico muito feliz de poder estar aquele teu espaço aqui com a tua audiência, a gente poder explorar esse assunto. Primeiro, a gente não está refém desses acordos. O poder público não está refém. Mas existem? Existem. Existem. E por isso que eu comecei dizendo que o ministro Tarciso é mestre. Perfeito. Mas a gente não está refém disso. E aí até fala de um delegado de polícia que foi chefe da Polícia Civil por três anos. E eu digo assim, e fui secretário de administração penitenciária agora nos últimos sete meses. Perfeito. Nós não estamos reféns disso. Então, a primeira coisa, quando eu fui convidado pelo governador, eu não conheci o governador, eu estive com ele a primeira vez, a gente conversou um pouco, ele me pagou umas missões, eu assumi um compromisso, eu acho que eu cumpri o compromisso que eu assumi com ele. Sim. E a gente fez as entregas que disse que ia fazer. Perfeito. Uma das primeiras coisas que eu disse para todos foi o seguinte, eu não vou apertar a mão de preso nenhum. Ok. E eu não fiz isso em provocação anterior, eu sei que isso é problema meu, problema da Polícia Federal que está investigando lá, problema da Justiça Federal, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fui para ali com o papel de investigador. Perfeito. Eu fui no papel de gestor. Mas a primeira coisa que eu disse é o seguinte, não vou apertar a mão de ninguém. E aí eu vou te dar uma informação aqui, para o teu privilegiado, com alguns dias, tendo assumido a gestão do sistema penitenciário, sou grato ao governador por ter me possibilitado essa experiência, apesar de eu já ter feito um monte de coisa e tal na vida, mas foi uma experiência. Claro. Um desafio enorme. Mas com alguns dias, a gente tem o sistema penitenciário, só para você ter ideia, no Rio de Janeiro, a gente tem, hoje, são quase 44 mil preços. Esse número já chegou a 54 mil. Ele diminuiu por conta da pandemia. Certo. Benefícios que deixavam essas pessoas irem para casa e não voltaram por conta da pandemia. Então, essas pessoas têm que ser abrigadas, elas têm que comer, elas têm que ter atendimento médico, elas têm que interagir com o público externo, sejam familiares, sejam advogados. Enfim, são várias cidades. Só em Bangu, a gente tem uma cidade. O complexo de Jericenó tem 26, 27 mil presos ali, mas os outros estão no resto do estado. A SEAP está presente, além da capital, em outros oito municípios. E quantos agentes? Pouco, mais de 5 mil. 5.300 agentes. O déficit de agentes... Para 44 mil presos? Para 44 mil presos. Agora, esse é um grande problema, mas talvez não seja o maior dos problemas. Acho que o maior problema que a gente tem, Samuel, é que a sociedade olha para a cadeia, pensa na cadeia e imagina alguma coisa assim. Não tem nada a ver com isso. Sim. Nunca fui preso, não cometi crime nenhum, não sou polícia, não tem parente preso, não tem parente polícia que trabalha lá, não tem nada a ver com essa história. Erra, você que pensa assim, está errando categoricamente. Nos últimos 50 anos, a gente tem uma situação na segurança pública que a gente vem patinando. Melhora um pouco, piora, enfim, tem questões que são... A gente pode atribuir ações do poder público através da polícia, através do sistema criminal, que a gente tem sempre o hábito de falar de segurança, falar de violência, a gente fala de polícia. Não é só polícia, a gente tem que falar do sistema criminal, tem que falar do Ministério Público, tem que falar da defensoria, tem que falar da magistratura, tem que falar do sistema prisional. E a gente não tem que falar do sistema prisional nos últimos anos. Se quer, a gente quando tira uma fotografia, estou usando uma alegoria, a gente tira uma fotografia, olha, vou tirar uma fotografia da segurança, aí vai ter um PM lá, um federal, um PRF ali, de repente tem um cara pequeno, que é aquele cara, é aquele cara lá, é o cara da cadeia lá. Não pode mais. Esse pecado a gente tem que parar de cometer. O sistema penitenciário é um pilar importantíssimo para a segurança pública. O que acontece hoje, hoje, nas ruas do Rio de Janeiro, está sendo impactado e muito pelas pessoas que entraram no sistema penitenciário ontem e saíram hoje. O que vai acontecer amanhã, semana que vem, hoje, amanhã, espaço, O que vai acontecer amanhã, certamente, se seguir a lógica das últimas décadas, vai ser impactado pelos que estão entrando no sistema hoje. Entendi. Então, a gente não pode ignorar isso. Eu não posso, num discurso de, tenho que, e aí eu já começo a entrar um pouco até na política, tenho que, a gente tem que engrossar isso, tem que dar penas mais... Delegar de polícia, vou botar um crachá aqui, a gente tem que ser consciente, tem que ser pragmático. Não é vender ilusão para as pessoas, não é vender uma falsa expectativa para as pessoas. A gente melhora o quê quando a gente aumenta a pena? Melhora. O cara que fez um crime mais grave, cometeu um crime contra um agente público, por exemplo, ele tem que ser punido de uma forma rigorosa. Mas só isso não está adiantando nada. A gente tem que lembrar que cadeia tem duas portas. Uma de entrada, mas tem outra de saída. E aí, dentro desse cenário, a gente vê a fala do ministro, dizendo assim, você tem uma parcela do poder público que está ali, que hoje é a polícia penal, e eu, por acaso, tive a grata satisfação de encaminhar a minuta que regulamenta a polícia penal do Rio de Janeiro. Porque não era regulamentada? Não era regulamentada. Ela foi, tem uma emenda constitucional na Constituição Federal, ela foi reproduzida na emenda constitucional 77, na Constituição do Estado, mas ela tinha que ser regulamentada. É como se fosse, resumindo bastante, é como se fosse a certidão de nascimento. Eu tive o prazer, nesses sete meses, de orgulhosamente poder dizer que a gente encaminhou essa minuta com uma série de outras questões que são prerrogativas para os policiais penal. Isso é muito importante. É um tremendo do feito. Fico muito feliz, nesse pequeno espaço de tempo, tendo que ter tirado a instituição onde ela estava. Fazendo uma alusão aqui, o navio estava fundado, estava no fundo do oceano. A gente tirou ele do fundo do oceano e trouxe ele para cima. Agora ele não está nem navegando ainda. Ele precisa navegar. Entendi. Então, o maior desafio, primeiro é a gente assumir que não tem que fazer acordo com ninguém. Certo. Não tem que fazer acordo com ninguém. Quem manda é o poder público. Perfeito. Quem diz o que acontece, quem dita a ordem lá dentro é o policial penal. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte. Esse policial penal tem nas mãos dele um poder de transformação. Que vai depender muito da diretriz que ele seguir. Mas esse poder de transformação existe de fato? Total. Porque a gente que está aqui na sociedade aqui fora, a gente tem a impressão de que o marginal cometeu um crime. O marginal, quando eu digo, está à margem da lei. Então, ele cometeu um crime. Ele foi preso. E a gente gostaria que ele fosse ressocializado. Mas a gente tem a impressão que esses caras só voltam piores, menos dispostos a qualquer tipo de ressocialização e mais dispostos a perder a vida por qualquer coisa, pelo celular. Não é impressão, não. É verdade. No Rio de Janeiro, a gente ouve assalto de celular. O cara com um fuzil de 60 mil reais. É desproporcional. Essa conta não fecha. Exatamente. E aí, a sensação que dá é que não tem solução. Não, não é sensação. Isso acontece mesmo. O sistema penitenciário, Samuel, conspira contra a segurança pública. Vou repetir. Para não acharem que eu falei errado, não. Para o teu telespectador. O sistema penitenciário do Brasil, ele conspira contra a segurança pública. Por quê? É difícil a gente reintegrar. Eu não gosto da palavra ressocializar. Não gosto. Não gosto. Não gosto pelo seguinte. Porque como é que você vai tornar alguém insociável que nunca foi? Que sempre viveu à margem. Começa por aí. Entendi. Eu entrei em quase todas as unidades desses sete meses que eu estive lá. Eu interagi muito com o sistema penitenciário enquanto delegado. Mas entrar como responsável gestor daquilo foi nesses sete meses. Eu entrava e você olha para aquela multidão de gente ali. Parece que é tudo fichinha. Tudo sai da mesma máquina. Da mesma copiadora. Tudo igual. Então, muitos dali, eu não estou minimizando o que eles fizeram. Eu estou fazendo uma análise crítica de que quem quer ver a segurança pública melhorar. Sim. Então, hoje o sistema conspira contra uma melhora na segurança pública. É difícil acontecer? Mas eu vou te dar só um exemplo aqui para a gente não pensar no criminoso. Porque é mais difícil a gente, sociedade vítima do crime, pensar assim, eu tenho que pensar no criminoso? Mas é isso mesmo que o Veloso está me dizendo? Ah, mas eu tenho uma resistência danada. Eu vi o cara ser roubado na rua, o cara deu um tiro no outro, ele entregou tudo e ele deu um tiro a si mesmo. Sim. Sabe? Tudo bem. O nosso sentimento é difícil. Eu sei que é difícil. Imagina para mim, porque eu sou delegado, eu botei centenas deles lá dentro. Sim. Com a minha equipe, com os trabalhos que eu fiz durante o ano, com as investigações que a gente fez durante o ano. É difícil. Agora, é difícil, mas olha só, enquanto você não fizer, vai continuar do jeito que está. Porque lembra que eu disse, tem duas portas de entrada e saída. Queira ou não, goste ou não, ele vai sair. Entendi. Ele vai sair, ele vai voltar. E ele vai voltar para a rua. Mas eu vou te dar um exemplo para ficar um estágio aí menos doloroso para você tentar me acompanhar no raciocínio. É assim, esse cara que está preso lá, ele desconectou. Ok. Ele desconectou de família, ele desconectou da vida e sociedade. E aí, quando ele vai para lá, ele conecta com o quê? Assim, dependendo do nível dele, desse sujeito que a gente está imaginando aqui como preso, ele pode ser um cara de um nível mais elevado aqui, está ligado a uma organização criminosa e tal, você vai ter um contingente de pessoas assim, agora a massa, a massa passa de manobra da organização criminosa. Entendi. É massa de manobra. A criança é assim, é operário. É operário do dono da fábrica. Entendi. Entendeu? Esse cara entra, quando ele entra no sistema, ele entra assim, a integridade física dele está em risco, a vida dele está em risco. Comprometido, claro. Está tudo comprometido. Ele tem que se agarrar a algum poder, Samuel. Que poder que ele agarra? O poder público não dá essa segurança para ele. Entendi. Aí, quando ele entra no sistema, aquele que a gente diz que tem que ter uma gente lá, ele se agarra aonde? Alguém chega para ele e diz assim, vem cá, meu filho. Ele vai para uma facção. Vem cá, meu filho. Eu vou te abraçar aqui, nada vai acontecer contigo, você vai se manter íntegro. Mais. Íntegro e tal. Mas assim, a tua família está lá fora, você não vai ter visita não. Você vai botar como visita uma pessoa tal, fulana de tal que vai vir visitar. Ah, é? Quem entrar vai trazer um presentinho para mim aqui, ali e tal, mas você aqui vai ficar tranquilo. Olha, vai ter uma cesta básica para a tua família lá. Teu filho que está com um problema lá. É assim que funciona? Olha só, quem manda na cadeia? É o poder público ou é o preso? Quem é que sabe? Quem vai dizer diferente disso? É. Então, assim, a gente tem que ser realista. Não adianta ser mentiroso, não adianta ser hipócrita. Então, quando a gente tem essa realidade, vamos lá, tem um sujeito lá, não estou dizendo que a gente tem que ser bonzinho com ele, nada disso. Perfeito. Mas o sujeito desconectou. Desconectou da família, desconectou de tudo. Aí ele conecta na organização criminosa. Ok. E a organização criminosa começa a usar ele. Começa a usar. Ele é massa de manobra. Ele vai ser utilizado. O que pode reconectar esse cara? Então, a gente fracassa, a gente como poder público, como sociedade, fracassa em um monte de coisa. Mas parte dessas pessoas, desses criminosos que já erraram, eles têm ligações aqui fora ainda. Ligação deles é a família deles. Perfeito. Então, o cara é um monstro, ele roubou, enfim. Mas ele tem a mãe. Certo. Ele tem mãe. Todo criminoso tem mãe. É difícil de um que não tenha. Pode ter mulher, pode ter filhos. Muitos têm filhos. E a gente, como é que o sistema trata essas pessoas? Mal. Muito mal. Porque pega aquela condenação... É o familiar do criminoso, não é criminoso, né? É, mas o sistema trata mal. Entendi. Trata mal. Então, a condenação que foi imposta àquele sujeito, merecidamente. É para ele, não é para a família. Tomou-lhe aqueles anos ali, tinha que tomar o dobro, mas é merecido. A gente amplia essa condenação para a família. Uau. Então, a dificuldade para tirar uma carteirinha, a dificuldade para isso, a dificuldade para... Tem uma carteirinha para acessar o presídio? Tem, tem um processo, tem um protocolo. E visita íntima? Existe visita íntima? Visita íntima é um direito do preso. Gostemos nós ou não? Então, todos os presos têm direito a visita íntima. Visita íntima é um direito do preso. Ele perde o direito a visita íntima se ele cometer uma falta lá qualquer... Como é que isso funciona? Onde é feito isso? Existe um quarto para isso? Existe. Isso é lei. Está na lei. Não adianta a gente brigar com isso. Já houve uma discussão se o preso provisório, ou seja, aquele que não foi condenado, se ele tinha direito ou não. Mas essa discussão está superada. Não há dúvida nenhuma. Se a gente fosse pautar pelo direito, o que a regra diz? A regra diz que tem direito. Acabou a discussão. Agora, o que representa a visita íntima para nós, cidadãos? Aí vou provocar de novo a tua audiência. Aqui está bom que não dá para a gente apanhar aqui. Mas assim, o que representa para a gente, para o cidadão? Eu, empresário lá, o cara que é empresário, que paga seus impostos e tal, que foi roubado, que um golpista deu um golpe nele lá pela internet. Enfim, para a dona de casa lá. Enfim, o que representa a vida para a pessoa? Só uma operação. Está louco. Está louco. Esse jeito do robô, eu ainda vou ficar pagando para ele ter. É a impressão que eu tenho. Todos nós temos essa impressão. Só que a gente tem que xingar, espernear, bater o pé e depois a gente começar a raciocinar de forma pragmática. Nós, para nós cidadãos, nos interessa muito essa pessoa. O familiar? Não, o preso. O preso. Eu estou falando de conectar esse preso com alguma outra coisa. A visita íntima faz parte disso. Se for com a família. Se não for aquela visita íntima que é a bagunça que acontece por conta da promiscuidade de partos. Que é o que acontece na maioria dos caras. Que é o que acontece. Por quê? Porque como é que o sistema trata isso? Trata isso com desdém. E aí faz coro com quem ignora a importância disso para conectar esse cara de volta com a família. Não é com a farra. Então se é uma mulher que às vezes nem sabia que o cara tinha esse envolvimento e é uma mulher correta, mulher da igreja, uma mãe, a mulher não vai querer voltar ali. Aí ele vai encontrar a prostituta. A mulher não abandona o preso. O homem abandona a mulher quando ela é presa. Isso é uma outra questão. Ah é? O homem abandona, a mulher é presa. Você tem a unidade prisional feminina, sete, às vezes oito em cada dez, são literalmente abandonadas. Não recebem visita, não tem nem visita cadastrada. A mulher presa é abandonada no sistema. O homem preso não. Aí dois, três em cada dez, via de rega, recebem visita. Tem pessoas que vão lá. Por que a visita é importante? E aí eu aqui falo, Samuel, como gestor. Ficou à frente do sistema durante sete meses e com a experiência que eu tive em segurança pública. Perfeito. Assim, que diferença faz isso para mim? Eu preciso respirar fundo, espraguejar, xingar o dinheiro que gasta com isso e tal. Mas assim, irmão, aceita. Tem duas portas de entrar e de saída. Se tem duas portas, então aceita o seguinte. Esse cara vai voltar. Esse cara vai voltar. Ele tem voltado pior. Dúvida zero quanto a isso. Ele tem voltado pior. A segurança pública, por mais que as polícias fora, Polícia Civil, Militar, Federal, PRF, Guardas Municipais, que também a gente tem que lembrar de falar das Guardas Municipais, por mais que eles melhorem a sua capacidade de entregar um serviço, eles não dão conta. Porque vai aumentando. O cara vive 30 anos, 40 anos e ele volta fazendo e faz escola. Ele vai fazendo escola. Então, a gente tem que encontrar uma maneira de estancar esse negócio. E a maneira de estancar esse negócio, esse ciclo vicioso, não tem sido aumentar a pena. Porque a pena, olha só a cadeia, é um grande centro de recrutamento da organização criminosa. É lá que são recrutados. Porque lá dentro eles têm todo o poder que eles precisam sobre os caras. Lembra que eu falei da história da fragilidade? Lembro. Então, a gente tem que dar a chance para esse cara se conectar com alguma outra coisa que não seja organização criminosa. Ah, isso é difícil? É. Ah, é muito difícil. Tá bom, desiste. Então, a gente continua. Vamos matricular mais 50 anos, igual foram os últimos 50. Então, a gente vai ter quantos homicídios no Brasil daqui a 50 anos? Olha para os últimos 50, vê o que aconteceu. Quando a gente vive esses momentos em que os indicadores diminuem, em que a gente tem uma aparente melhora, que a gente consegue respirar, a gente tem que pensar o que está dando certo e o que não está dando certo. Eu não sou contra, ou melhor dizendo, eu não sou a favor do desencarceramento, que há uma onda do desencarceramento. Tem muita gente que prega isso. Não, tem que soltar todo mundo, tem que abrir... Não, é negativo, não tem que abrir nada, está louco. Então, você está dizendo para o cara que cometeu o erro... Que ele não vai pagar pena nenhuma. Nós somos cêneros, está todo mundo cometendo o crime daqui a pouco. Porque não acontece nada, então vai todo mundo fazer. Se não for, se não for, Cristo. Não sou a favor disso. Agora, o fato é que a gente precisa aprender sim, mas a gente precisa aprender melhor e pensando no dia seguinte. Então, é difícil? Um dos caminhos que eu vejo é a família. Então, a família não pode ser condenada junto com o cara. E ela tem que ser, inclusive, cobrada do seu papel. Porque a família, quando continua visitando, quando a mãe continua indo lá, quando o filho, quando você imagina o que é a dificuldade, um cara que está preso, o crime que cometeu, ele tem lá dois, três filhos, quatro, oito anos, sete anos. Quer dizer, o cara está virando um monstro. Ele está se desconectando da humanidade dele. Está virando cada vez mais um monstro. Sai de lá e vem embora. Você imagina o que pode representar se esse cara puder ter, por exemplo, a visita dos filhos dele. Será que isso puxa ele um pouco para cá? Será que isso faz diferença? Não sei, não estou dizendo que faz. Mas a gente abre mão disso. Então, por exemplo, o pouco tempo que eu fiquei, eu coloquei um negócio, implantamos um programa chamado Unifamília. Assim, para a gente não impor recurso, mais despesa para o Estado, a gente, através das igrejas, denominações religiosas, a gente viabilizava essa visita dos filhos de até 18 anos de forma virtual. E aí você botava os caras lá dentro e os filhos do lado de fora, com a igreja lá, dava o lugar, dava a conexão, o computador, tudo. Perfeito. E aí você botava o cara ali. Quer dizer, naquelas... Esse trabalho existe? A gente fez isso, com a autorização do coordenador do Gabinete de Monitoramento e Fiscalização, que é o desembargador do Tribunal de Justiça, deixou que a gente usasse os aparelhos, os equipamentos que foram implantados pela Justiça para fazer as audiências. Para não ter que levar o preso para a audiência, aquela história toda, que é uma outra novela, o Tribunal de Justiça comprou computadores, muitos presídios, eles mesmo botaram a conexão, e essas audiências acontecem de forma virtual, mais segura, etc. Só que a audiência não acontece no final de semana. Então, a gente pediu ao desembargador se a gente podia usar essa mesma plataforma para fazer, ao invés de audiência com o juiz, uma visita virtual com os filhos. O desembargador autorizou, a gente começou a fazer, já fizemos três laboratórios, em três dias diferentes, em três sábados diferentes, com diferentes unidades, e isso assim, demonstra um êxito, um sucesso danado, porque você desmonta aquele monstro. Sim. Então, o cara que estava se tornando um monstro, você dá uma quebrada nele. Aí o filho chora, ele chora, a mãe vem e tal. Entendi. Então, a ideia do senhor é que as penas continuem sendo severas. No entanto, o senhor é contrário à desconexão do indivíduo com a humanidade dele. E para evitar esse processo, o senhor aponta como solução, ou parte da solução, a aproximação das famílias. O tratamento digno para a família do preso, a família do preso não foi condenada como ele. Entendi. Então, a gente, o sistema precisa olhar para essa família e dizer assim, esses caras podem me ajudar. Entendi. Não é só uma fila na porta da cadeia que me dá trabalho, que essas mulheres querem entrar com comida. Não, não. Entendi. Essas pessoas podem ser minhas parceiras no poder público para ajudar esse cara. Se der certo, ganhamos. Sim. Se o mundo é certo, já não está dando certo mesmo. Tentamos. Já não está dando certo. É, uma... Vou trazer uma sequência de três vídeos aqui para a gente, de coisas que para mim não deram certo, tá? É a minha opinião e aí eu quero ouvir o senhor. Começando aqui pelo 174. Há 15 anos, o Brasil se chocou com o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro. O episódio terminou com a morte de uma refém e do sequestrador. Era uma segunda-feira, início da tarde, quando Sandro Barbosa, do nascimento, entrou no ônibus da linha 174, que saía da zona sul do Rio, em direção ao centro da cidade. Sandro estava armado com um revólver calibre .38. O jovem fez 11 reféns, num sequestro que durou quase cinco horas. Perto das sete da noite, Sandro desceu do veículo com a professora Geísa Firmo Gonçalves. Um policial atirou e atingiu de raspão o queixo da refém. Sandro deu três tiros na jovem, que morreu a caminho do hospital. Imagens da TV Educativa do Rio, precursora da TV Brasil, registraram o momento em que o criminoso foi levado vivo para a viatura. O laudo aponta que Sandro morreu por asfixia, ainda no carro. As imagens foram usadas na investigação. Esse foi um caso que repercutiu muito negativamente no nosso país. O próprio comandante da polícia, à época, falou que poderia ter sido muito melhor, reconheceu alguns erros. Os policiais foram inocentados, não pagaram pela vida do sequestrador. Mas marcou a nossa história. Ele marcou também, Samuel, não marcou só a nossa história, ele marcou a história do próprio BOP. Esse caso é um caso que marca um momento diferente na história do BOP. A partir dali, o BOP se profissionalizou. Ah, é? Exatamente. Hoje você tem unidades especiais dentro, com negociadores, situações para tomada de refém. É o Unidade de Intervenção Tática, se não me engano. Várias. Então, você tem isso na Polícia Civil, você tem isso na Polícia Militar, lá no BOP. Até as guardas municipais, seguindo um pouco, espelhando um pouco esse modelo, se profissionalizaram para situações extremas como essa. O senhor a favor do armamento da guarda? Olha, eu sou com ressalvas. Eu acho o seguinte, a guarda municipal, eu sou um defensor da guarda municipal. Eu acho que a guarda municipal tem uma lacuna de serviço aí, que a gente, polícia, não consegue atender à sociedade. Então, se você ver, a polícia hoje está preocupada com o BOP Civil, Militar, Federal, Rodoviário, crime grave, crime violento, enfim, combate, arma, isso. Só que tem a sociedade, o cidadão, demanda muito mais do que isso. Porque se você perguntar hoje, a gente está aqui na Barra, se você perguntar aqui, 10 em cada pessoas que passaram aqui, 8, 9 não vão te dizer que estão preocupadas com o tráfico que está acontecendo em uma comunidade de perto. Não vão dizer isso. Não, olha, estão furtando aqui, estão quebrando o vidro de carro aqui para isso. Para essa demanda, a polícia acaba não tendo condição de atender. Então, essa e tantas outras. É o que faz mais ou menos o programa presente. O segurança presente, só que aí é um modelo de força extraordinária. Aquilo ali é policial na folga e tal, não é um modelo para ficar. O ideal seria que o guarda municipal estivesse nessa função? Você tem demandas, pequenos furtos, estelionatos, você tem demandas, brigas entre vizinhos. Tudo está no universo do crime ainda. Sim, sim. Já tentaram até tirar isso e tal, mas enfim, está no universo do crime. Entra para a seara do direito penal, vai dar juiz criminal. A polícia, as polícias, elas não conseguem atender isso. As guardas municipais têm um papel importante nesse sentido. Perfeito. Mas eu não sei por que eu estava falando nisso. Eu falei isso por algum motivo. Você fez uma pergunta e eu falei da guarda municipal? Não, a gente estava falando sobre o BOPE, que foi um momento de marco para o BOPE. Sim. E aí começaram algumas unidades de intervenção tática e todas as polícias, o senhor falou que todas as polícias têm hoje o sistema para esse tipo de situação não voltar a ser. Elas se profissionalizaram. Então, a partir desse caso do 174, que foi um caso emblemático, inclusive eu conheço as pessoas que operaram ali, hoje eles são expoentes na segurança pública. Agora, a partir desse momento, a polícia se profissionalizou. A polícia daquela época, há 15 anos atrás, era uma polícia que não planejava, era uma polícia que não tinha projeto. Vamos lembrar que em 2007, 2008, começaram a ter os grandes eventos no Brasil e no Rio. Perfeito, perfeito. Então, as forças policiais foram muito influenciadas por esses grandes eventos. Verdade. Em que pese eles terem trazido um monte de desvio de dinheiro, de corrupção e dessa coisa toda. Sim. Mas, por outro lado, a integração entre as forças policiais, ela foi assim, foi forçada. Então, eu, como subchefe operacional, participei do planejamento de todos os grandes eventos, saindo depois das Olimpíadas, já como chefe de polícia. Então, o que forçou isso? Forças estaduais, federais, municipais, sessionais de serviços públicos. Então, era água, luz, metrô, trem. Todo mundo tinha que sentar porque a gente ia fazer o planejamento, por exemplo, da Copa do Mundo. Sim. Ou da Copa das Confederações. Ou dos Jogos Mundiais Militares. Sim. Ou da vinda do Papa. Sim. Então, esses grandes eventos, eles forçaram com que as polícias se profissionalizassem. Então, hoje você tem nas polícias, por exemplo, escritórios de projetos, que naquela época não tinha. Entendi. Então, hoje, se tem algum órgão, se tem órgão do Estado que está mais preparado para poder investir melhor o dinheiro, são as polícias, porque elas passaram por esse processo de amadurecimento. Então, esse evento do 174, acho que a gente não deve esquecer ele. Sim. Eu sou contra, por exemplo, voltando para falar do sistema penitenciário, a demolição da Ilha Grande lá. Eu acho que isso é um grande erro. A gente não deve fazer. Eu fui em Alcatraz. Foi. Eu visitei Alcatraz. Fui lá duas vezes, na realidade. E você hoje tem aquilo ali como um marco, é a história. Essa história é nossa. Não adianta a gente derrubar o prédio, porque o que aconteceu na Ilha Grande não vai deixar de acontecer, porque derrubaram o prédio. Sim. Eu não estava presente na época. Às vezes, é até bom lembrar para não fazer de novo. Ou até assim, você vai em Alcatraz, em São Francisco, nos Estados Unidos, aquilo não é só um ponto turístico. A pessoa vai ali e é contada a história do que aconteceu ali com o mafioso que foi preso ali, você tem um teatro de som ali, você vai ouvindo e tal. E aí você sai dali com uma ideia do que aquilo já representou um dia no sistema penitenciário dos Estados Unidos, que é o primeiro ou o segundo maior do mundo. A gente não. A gente apaga essa história. Então, acho que fazer isso é a gente deixar de aprender com os erros do passado. Entendi. Entendeu? E a gente, quando você fala do 174, acho que a gente deve lembrar disso mesmo. Não deve se envergonhar. Ali a polícia errou. Não tem dúvida nenhuma que ali houve um erro, houve no mínimo uma falta de capacidade técnica para lidar com aquilo. A polícia não é mais assim hoje. Você já teve eventos diferentes que foram marcados, por exemplo, aquele evento lá da ponte Rio de Niterói, foram marcados por outro momento, porque a política veio, caiu de paraquedas para fazer firula em cima de um trabalho técnico. Um trabalho percepcional, inclusive, da polícia naquele momento. A população aplaudiu na ponte, foi uma coisa linda demais. Esse é o outro momento que a gente tem aqui, que é o momento da... Pes da Igrejinha da Penha, no coração do bairro, a Avenida Bras de Minas se transformou na base recuada das forças policiais. Era aqui que as tropas do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, recebiam as últimas orientações antes de começarem a ação na Vila Cruzeiro. Esse é outro momento da polícia, esse é outro momento. O envolvimento com as forças armadas. O Batalhão de Operações Especiais. Eles usavam sete veículos blindados e ainda carros de assalto da Marinha. Essas são as carretas de onde eles embarcaram os carros especiais dos fuzilas navais. Quando os blindados entraram na favela, levando as equipes do BOPE, bandidos tentaram impedir, com carros pegando fogo, barricadas com pneus queimados. Eu participei disso aí, eu era subchefe operacional. É? É, eu era subchefe operacional, é um outro momento da polícia. Sim. Essa é a cena que me assustou. Uma quantidade impressionante de homens. Essa era a cena que eu queria mostrar. Moradores ficaram acuados dentro de casa e começaram a acenar com panos brancos pedindo paz na comunidade. Essa ação foi bem sucedida? Vamos lá. Eu acho que por um lado foi porque a gente não podia mais continuar do jeito que estava. Ok. Então, territórios dominados. Vamos lembrar um pouco. A gente teve governos anteriores aí, nos anos... Policial não podia nem entrar na favela. Não podia entrar. Enfim, então a gente mudou. A história, ela não dá saltos. Perfeito. A gente não evolui aos saltos. Ok. É passo a passo. Não dá um pulo e cai lá na frente. Não é assim que acontece. Sim. Então assim, eu acho que a gente evoluiu porque trouxe luz para isso. Mostrou, inclusive, para muita gente, que hoje não é mais novidade dizer isso, mas mostrou para muita gente que lá, naquela comunidade, tinha muita gente com pano branco. Então não tem só vagabundo lá. Não. A maioria é de gente boa. Hoje a gente fala isso, tá bom, mas naquela época não. Entendi. Era assim, tem que matar todo mundo. Explodir a favela. Explodir a favela, usar o míssil. A gente ia comprar aqueles míssil. Entendi. Então assim, eu acho que adiantou, adiantou. Entendi. Boa percepção. Agora, assim, trouxe luz para essa discussão. Agora, a gente não pode falar, deixar de ver essas imagens e falar do processo de pacificação. Não foi o processo de pacificação. Sim. Foi o processo de politização da polícia. É. Então assim, eu participei disso desde o início. A UPP, então, na visão do senhor, não deu certo? Ela não deu certo porque ela foi politizada. Ela foi sequestrada pela conveniência política. Entendi. Então, primeiro que, assim, a gente vai discutir termos, não era pacificação e tal, mas enfim, a questão era o seguinte. A ideia, né? A gente estava levando o Estado para dentro de uma área que era dominada. Exato. E como eu disse, o avanço da sociedade não se dá em saltos. Então, já é um avanço. Você está indo para lá. Perfeito. Então, assim, houve erros. Houve. Agora, quem participou desse processo, policiais que trabalharam, que estavam na época à frente disso, e eu fui um defensor da UPP, não porque eu avalizasse tudo o que estava sendo feito, mas era alguma coisa que tinha que ser feita por aquelas pessoas. Sim. Então, a gente entrar lá, eu como subchefe operacional, fazer um planejamento de uma operação com 150 homens, botar ali, entendeu? 90 fuzis ali dentro e tal. A gente é responsável por isso. E saber que aquilo ali vai ter um resultado pontual e depois a gente sai de novo para daqui a uma semana a gente voltar outra vez. Assim, você tem que fazer alguma coisa melhor do que isso. Então, quando vem um projeto desse que conseguiu ser um programa de governo e não uma coisa de uma pessoa, é um avanço. Agora, infelizmente, ele foi sequestrado pela conveniência política. Então, jamais a gente poderia ter ouvido falar em 40 UPPs, 41 UPPs, ou aquilo ser igual uma fábrica, vai fabricando. Cada semana que passa tem mais... Qual é o que acontece hoje com o programa presente? Olha, o programa presente, segurança presente, ele é diferente. Eu diria que ele é menos audacioso. Agora, eu tenho a minha crítica. Sim. E aí, aquilo. A minha preocupação... Eu tenho uma característica, Samuel, que eu sou politicamente desajustado, vamos dizer assim, desconfortável. Porque eu acho que assim, o meu grande patrimônio é a minha imparcialidade, é a minha transparência, é a minha lealdade. Assim, se eu errar, eu vou errar com a minha convicção. Ok, perfeito. Então, assim, eu acho assim, é um programa importante? Ele leva a segurança onde não tem? Leva. Ele muda a situação no dia seguinte? Muda. Quem disser é diferente disso? É inimigo político. Mas ele é sustentável? Aí é uma outra questão. Entendi. Então, assim, isso é um esforço extraordinário. É um reforço extra. É um modelo diferente que você emprega desconsiderando a estrutura, a capacidade operacional das polícias. Não pode ignorar isso. O que o senhor falou mesmo da Guarda Municipal fazer essa função me parece muito mais coerente dentro do sistema público. Assim, segurança pública, a gente está fazendo a segurança pública para hoje, para daqui a um mês, para daqui a um ano. Os passos, os avanços na segurança pública. Quando a gente estuda a segurança, eu fiz um bocado disso nesses últimos 20 anos. Você vê que os países que evoluíram, eles consolidaram essas bases. Sim. Então, programas como segurança presente, eles são bons. Desculpa, porque a polícia tem um tempo para se reorganizar. Ok. Agora, eles não são estruturados. Entendi. Você precisa estruturar a base da polícia para ela ter condição de assumir isso. Porque o dia que você não tiver o recurso para pagar a hora extra do policial que está fazendo isso, você acaba o serviço. Para. O que aconteceu com a UPP? A UPP, por exemplo, um dos erros capitais. Ela pegou uma polícia, que foi a polícia militar. E eu tenho grandes amigos e eles mesmo sabem disso. E colocou dentro dessa salada, colocou uma disputa corporativista entre as instituições. Botou uma instituição contra outra e afastou a polícia civil da investigação, não tinha investigação. Quer dizer, todo mundo que era do meio sabia disso. E depois a gente está vendo isso de uma forma mais clara ainda. Então, é claro que com dois anos de UPP, a gente já apostava quanto tempo que aquilo ia fracassar. Entendi. Demorou 10 porque tinha todo um aparato, mas com dois anos já estava condenado a terminar. Porque não tinha como consolidar aquele momento. Você pegar um agente, olha só, se não for por mais nada, eu disse isso várias vezes em âmbitos mais restritos, dentro das pessoas que tinham poder de decisão. Para tentar provocar as pessoas a pensarem. Como é que você vai pegar um agente policial que tem poder de polícia, que tem uma arma, tem poder de polícia, vai inserir ele dentro de um contexto em que há uma grande circulação de dinheiro. Você vai botar ele em uma comunidade que é dominada pelo tráfico, por uma organização que é dominada. Você bota esse policial lá dentro, ele é que vai combater aquilo, ele não vai entrar e sair. Ele vai entrar e ficar. Ok. Só que os mecanismos de controle para controlar a lisura desse policial são absolutamente falhos, são fracos, não funcionavam e ainda eram minimizados por interesse do programa. Não podia acontecer nada de negativo da UPP. Sim. Porque eles não queimavam o filme da UPP. Onde tem UPP tem que estar seguro. Não, não pode nem ter notícia. Então, assim, a gente sabe de questões que aconteceram ali. Entendi. Que tinha, assim, você tem um policial fazendo alguma coisa errada, você tem que tirar ele ali e não passar a mão na cabeça e tal, porque é macular o programa. Entendi. Quando a política vem e toma de assalto uma questão técnica como essa, e se a UPP foi boa? Foi, mas só que ela foi capturada, ela foi sequestrada pela conveniência política, de várias maneiras. Então, a mídia, a mídia tem um papel importante nisso? Tem. E eu participei da mídia, depois disso eu fui, mas não deixei de dizer a mesma coisa. Sim. Então, todos nós, ou muitos de nós, são responsáveis por aquela grande iniciativa ter dado errado, ter naufragado. E o problema é que, assim, quem está lá dentro, que sofreu isso mais na pele do que nós, é que está pagando por esses erros. Então, assim, eu fico muito à vontade de dizer isso para quem quiser ouvir. A gente não pode mais deixar que a política sequestre a conveniência técnica. Então, o político tem que conciliar ali. Então, você falou do segurança presente, é um excelente problema. Ele traz segurança atrás. Agora, não podemos esquecer que a gente não pode esquecer de estruturar as polícias. Não adianta a gente ficar criando mecanismo extra, estrutura extraordinária aqui, pagando com o extra e tal, porque se um dia não tivesse recurso. Perfeito. Porque eu fui chefe da polícia na época que eu não tinha dinheiro. Isso pode voltar a acontecer de novo? Claro que pode voltar a acontecer. É mais no Rio de Janeiro. Se voltar a acontecer, como é que fica? Aí a gente desiste. Sai todo mundo correndo. Não pode. Então, a gente não pode só avançar com questões que atendem à conveniência política, mas não estruturam as polícias. Então, durante muito tempo, eu fui vice-presidente do Conselho de Chefes de Polícia. Durante muito tempo. Então, pude conhecer muitos estados. Havia uma fala, que no início eu discordei dela, mas depois eu acabei concordando. No Brasil, pegaram as polícias judiciárias, as polícias civis, que são aquelas responsáveis pela investigação e tal. Hoje, no Rio, a gente não vê muito isso, porque está diferente hoje. Está completamente diferente. Mas, durante muitos anos, pegaram as polícias civis, que têm que investigar, botaram todas elas dentro de um galpão, fecharam, estão esperando o oxigênio acabar. Então, durante muitos anos, durante mais de 10 anos, isso aconteceu de forma sistemática. Ninguém falava em fazer concurso para a polícia civil. Propaganda, fala de governante, era só no sentido, vou botar a viatura na rua. Não vou investir em investigação, não vou investir em lavar dinheiro, não vou investir em programas para o sistema penitenciário, nada disso. Vou botar a polícia na rua. E todo cidadão vai fazer o quê? Porque, é claro, todo mundo quer ver viatura na rua. Eu saio. Se eu ver uma viatura na esquina da minha rua, eu vou ficar muito mais feliz que se eu não tivesse. O problema é que eu passo por várias esquinas até eu chegar onde eu vou. Não dá para ter uma viatura em toda a esquina. E, assim, a gente tem sido refém disso ao longo dos últimos anos. Hoje, o Rio mudou e eu espero que continue assim. A gente já teve um olhar voltado para um dos pilares importantes, que é a polícia investigativa. Porque a PM sozinha, isso era até, eu dizia, isso várias vezes, era uma covardia fazer isso com a polícia militar, porque você jogava nas costas do PM toda a responsabilidade. Entendi. E ele não tem condição de fazer isso. Mas o senhor ainda tem em mente que a solução para as favelas do Rio de Janeiro é a inserção do Estado, o Estado entrando enquanto ente público, fazendo o papel que lhe é devido, esgoto, saneamento básico, enfim, todos aqueles que a gente conhece, recolhimento de lixo, em uma mão e, na outra mão, o reforço do aparato estatal enquanto força policial. Samuel, tem crime na favela? Tem. Tem. Só tem criminoso na favela? Não. Tem que ter força lá? Tem. Tem que ter fuzil? Tem. Ninguém vai confrontar um criminoso com fuzil com flores. Ok. Tem que ter força. O problema é que essa discussão vem sendo confundida com ideologias. Ou a ideologia de um jeito, que diz que não sei o quê, ou a ideologia de outro, que diz que tem que dar um tiro na cabecinha. Enquanto nós, cidadãos, ficamos reféns dessas coisas que não atendem o interesse de quem quer melhorar a segurança. Atendem outros interesses. Se for de um lado aqui, atende outro interesse que quer beneficiar a vagabundade. Vamos dizer, português, claro. E o outro interesse aqui é que é voto. Entendeu? O fato é, a gente tem que tentar afastar isso. É assim, não. Me explica direito como é que esse negócio pode funcionar. Tem crime lá dentro. Aquele território é dominado por criminosos. Interessa a eles a dominação do território. Se você tirar a dominação do território do traficante ou do miliciano, você quebrou o negócio dele pela metade. E me parece que também muitos políticos, em especial, que têm esse viés mais progressista, têm essa intenção de que esses locais permaneçam fora do controle do Estado, porque ali eles podem controlar votos. O Tropa de Elite fala muito disso. A favela virou a quantidade de votos que tem ali. É absurdo. Então, eu quero que a polícia entre ali, nada, meu irmão. Deixa do jeito que está. Eu acerto com o dono lá, o traficante, dou um dinheiro para ele, ele ganha aqueles votos para mim e está tudo certo. O território é dominado por um criminoso que vende o poder político para outro criminoso, que é o mal político. Exato. E isso não acontece só na favela, não está? Sim. Isso acontece nas prisões também. Uau. Então, é outra coisa que a gente tem que ter. É uau mesmo. Uau. Pode repetir esse uau aí. Preso vota? Não vota. Preso provisório tem direito ao voto. Ele não vota. Para que ele vote tem que haver uma movimentação, porque ele não pode sair para votar. Certo. Tem que ir lá para... Isso não acontece. Tá. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de que o preso provisório vote. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Tá. Tem que ter muito mais luz. Tem que ter muito mais transparência no sistema penitenciário do Brasil para a gente fazer cumprir a lei que diz que o preso provisório vota. Ele perde o direito de votar quando ele é condenado. Perfeito. Só que a maior parte, 60% dos presos que estão hoje, no Rio, por exemplo, é preso provisório. 60%. Então, em tese, eles teriam o direito a votar. O que a gente precisa fazer é colocar luz nessa história e saber quem manda lá dentro, quem dita, como é que vai ser o dia a dia lá dentro. Hoje, o cidadão fluminense, que tem todo o interesse no resultado das urnas, vai ser eleito... Claro. O alfa, o beta ou o gama, vai a gente não dar nome de ninguém aqui, ele tem todo o interesse que isso aconteça. Então, mais uma questão em que você falou do curral eleitoral das favelas, mas tem outros currais eleitorais importantes que a gente tem que colocar um olhar sobre esse negócio porque nos interessa. Então, ele não pode ser dominado por outras facções criminosas que não aquelas do tráfico e das milícias que a gente conhece. Tem outras facções que interferem nesse negócio. Por isso é que a minha fala, agradável ou desagradável, é o seguinte, ser cidadão, você quer uma segurança melhor, você quer mais segurança para a sua família, para a sua vida, se debruça sobre esse assunto. Procure entender. Não acredita no que eu estou dizendo, não. Vai lá, pesquisa, faz sentido, fez algum sentido, não discordou, se discordou também tem problema. Mas vai lá e pesquisa, procura se informar, saber se tem algum sentido nesse negócio. Delegado, para a gente finalizar, vamos fazer um pinga-fogo aqui. Vou falar algumas palavras para o senhor, o senhor vai me dizer apenas se é contra ou a favor. Tá bom. Beleza? Aborto. Contra. Sempre? Qualquer circunstância? 99% das vezes. Acho que o 1% é o excepcional. Tudo na vida sempre tem exceção. E o que seria a excepcionalidade do aborto? Olha, risco de vida para... Risco da saúde da própria gestante é um caso desse. Perfeito. A gente não pode condenar um ser humano a morrer... Ok. Liberação das drogas. Contra. Porto de arma. Porra, essa não dá, cara. Aí tu me ferrou. Aí tu me ferrou, assim. Assim, eu acho que quem tem que ter arma, eu sou policial, quem tem que ter arma é o agente público, é quem tem responsabilidade pela arma. Ok. Assim, você pode abrir isso para o cidadão comum, pode com várias ressalvas, não como está fazendo agora. Como está sendo feito agora? Sem controle. Está sem controle? Sem controle, por exemplo. Eu preciso, eu como investigador, a polícia, o Rio de Janeiro tem as delegacias de homicídio, que investigam os homicídios. Então, assim, cara, são 6 mil e tantos homicídios no Rio por ano, se não me engano. 6.400, 6.700. A polícia que investiga isso, quem tem que dar a resposta, porque a gente está falando de um direito, o direito do cara está armado e tal, a gente está falando de alguém tira a vida de alguém. Sim, sim. Então, a polícia tem que dar essa resposta. Eu não tenho controle nenhum de quem compra munição, lote de munição é um número maior do que tinha que ser, de mil unidades por lote, enfim, tem uma série de regramentos que eu não sou contra, o cidadão qualificado tem acesso à arma, eu acho que as pessoas, elas têm que ter o direito de se defender e não vão faltar. Muito embora, muito embora. Porque, por exemplo, eu estou em casa com a minha esposa e minha filha, eu ouço um barulho no quintal. Meu irmão, até eu chamar a polícia, o senhor mesmo falou que o quantitativo de policiais é muito aquém do que é a necessidade. O cidadão tem esse direito. Então, assim, tudo bem que a minha pergunta também, para ser justa aqui, foi sobre porte, não foi sobre posse de arma. Eu sou favorável que todo cidadão tenha direito à posse de arma, todo cidadão que não tenha histórico de crimes e tal, seguindo a lei, seguindo o rito ali. A posse, ele está dentro da casa dele. Dentro da casa dele, certinho, bonitinho. O porte, eu também sou favorável, mas aí com alguns critérios um pouco mais específicos, vamos colocar assim. Mas eu respondi ao porte mesmo. Eu acho que o cidadão que almeja essa responsabilidade, porque olha só. É uma responsabilidade, perfeitamente. A gente tem que tomar essa decisão. Eu tenho arma, eu ando armado. Eu sou uma pessoa que pode ser conhecida, ou pelos que eu botei lá dentro, ou pelos que eu mantive lá dentro. Mas eu acho que o cidadão que paga seus impostos, enfim, que o cara cumpre as suas obrigações, se ele toma essa decisão de trazer para ele essa responsabilidade, porque olha só, Samuel, uma coisa é eu e você sozinho. A gente desceu aqui, estamos sozinhos. Eu tenho um condicionamento. Perfeito. E a vida de polícia me fez, eu tenho um condicionamento de olhar, prestar atenção, fazer determinadas coisas que você vai fazer, eu vou segurar. Mas e quando eu estiver com a minha mulher? Sim. Quando eu estiver com o meu filho dentro do carro? Mas essa decisão não é do indivíduo? Exatamente, é dele. Agora, para que ele tome essa decisão, ele tem que tomar essa decisão consciente de que é uma responsabilidade que inclui não só ele, mas com a família dele. Obviamente. Está ciente disso? Tomou a decisão? Vai. Entendi. Sou a favor. Agora, com critério. Então, primeiro, ele tem que estar qualificado. Ele tem que treinar muito, ele tem que gastar muita grana em treinamento. Não é chegar e dar arma para o cara, porque você tem um jeito. Não, não, peraí, não é assim, não. Tá, entendi. E tem que ter controle. Então, assim, hoje você tem o tráfico de armas, a importação de partes de armas, hoje é uma realidade no mundo. Então, se eu quero trazer um fuzil, se um traficante de armas quer botar aqui uma dúzia de fuzis aqui, uma dezena de fuzis aqui, ele importa armas, partes dessas armas em diferentes pontos do mundo. Entendi. Isso vem pelo correio. Agora entendi. Entendeu? Como é que eu faço o controle disso? Aí amanhã você tem milícias montadas aqui e a polícia tem o menor controle sobre munição, sobre nada. Então, assim, eu acho que vamos armar? Vamos. Eu fui dono de negócio, eu tive botequim, bar, restaurante, durante muito tempo eu saí com a férias da minha casa no bolso. Eu saí assim, um dia inteiro de trabalho, que não é lucro, aquilo ali eu vou pagar muita coisa ainda. Eu queria muito ter uma arma quando saí. Sim, sim. Agora, ninguém vai saber que eu tenho arma, eu não registro a munição que eu compro, se eu matar alguém. Não, aí não. Isso aí na verdade já acontece e não vai deixar de acontecer com ou sem lei. Essa é a verdade. Mas vamos lá. Fechamento de igrejas em período de pandemia. Contra ou a favor? Contra? Progressão de pena? Só a favor. A favor? Com critério. Tá. Tem direito a... Claro, claro. Com uma observação assim, o gestor do sistema e quem conhece o sistema penitenciário sabe da importância que isso representa. Isso não é uma benesse. Isso tem que ser dado e não é como é feito hoje. Isso tem que ser dado para quem faz jus a isso e não como acontece hoje. Então, quando a gente diz que é a favor, não é assim. Aí a favor continua fazendo como está. Sim, como está. Tá, ok. Não é demonizar o instituto, mas a forma como ele é aplicado é outra. Porque, Samuel, só para não alongar. O sujeito está preso. Ele vai voltar. Enquanto ele está preso, o policial penal que está lá dentro com ele está sem arma. Certo. Não tem arma lá dentro. Não pode entrar armado na cadeia. Certo. É na atitude, é na discussão. Então, todo o direito que você puder dar ao preso, você pode tirar dele. Entendeu? Todo o direito que você dá a ele, você tira. Isso inclui saidinha? Tudo. Saidinha o senhor também é a favor? Não. Saidinha o senhor é contra? Saidinha o senhor é contra. Progressão é diferente. A saidinha é uma outra coisa. A saidinha, isso tem muito tempo. Acho que a lei de execuções penais tem que ser rediscutida. Perfeito. E ela precisa ser rediscutida pela sociedade. O sujeito está preso, ele vai ficar um tempo lá. Em algum momento ele sai. O que a gente faz com ele nesse processo? O que é benéfico para nós, como sociedade, que ele faça? Por exemplo, eu cunhei uma frase na minha rede social, preso bom é preso trabalhando. Eu vi isso. Isso não é à toa. Isso é bom para quem? Para ele? Não. É bom para mim. Mas constitucionalmente. É igual aquela que a gente fala lá, constitucionalissimamente. Constitucionalmente é legal o preso trabalhar? É possível, é viável, está na lei de execuções penais. O que acontece é que a gente precisa luz. O universo penitenciário é um grande mar de oportunidade. Ali dá para você fazer, Samuel, está para produzir do alfinete ao foguete. É uma grande oportunidade. Cadeia não é só lugar de sofrimento. É lugar de sofrimento para quem tem que sofrer porque errou. Então vai para lá, paga a sua pena lá. Mas é lugar de oportunidade. Entendi. É lugar de oportunidade. Tem muitos estados que você tem os uniformes das polícias sendo fabricados pelos presos, produzidos pelos presos. Cadeira, banco, marcenaria das escolas são produzidas lá dentro. Então muitas necessidades da sociedade são supridas com o trabalho do preso. No Rio a gente não consegue fazer isso. Presidente Bolsonaro. A favor. Versus Lula. Pô, não tem nem o que... Aí ficou fácil, né? Aí é muito fácil. Aí é mole, mole. Eu tenho uma série de ressalvas quanto ao Bolsonaro. Eu gosto de dizer isso. Tenho uma série de ressalvas. Quais? Assim, pelo jeitão dele, ele podia ser um cara... Ele podia estar voando baixo. Se ele calibrasse um pouco a artilharia dele. O Luiz Lima veio aqui e falou a mesma coisa. Você sabe que eu fui... É, vice dele. Eu falei para ele que discordo. Eu acho que o Bolsonaro só chegou onde chegou por causa do jeitão. Eu assisti, eu ouvia. Assim... Só por causa do jeitão. Eu queria dizer, ele deixa de ser... Se ele calibrar, ele deixa de ser emocionado. Ele deixa de ser ele. Mas, pô, olha só. Um cara que teve a coragem de fazer o que ele fez. Sim. Um cara que teve a sagacidade que ele teve. E a palavra sagacidade não é muito comum no... Não é das pessoas comuns, mas no universo policial, você diz assim, sagacidade. É o sagaz. Pô, eu sou apaixonado por esse cara. Sim. E o cara teve sagacidade para fazer. Agora, era para ele estar, assim, levando o Brasil para outro lugar. Não está correndo o risco que está correndo. Eu sou, eu apoio, porque ele, tudo o que ele fez, tudo o que ele proporcionou, a guinada que ele deu. Agora, claro, não vou deixar de ter uma série de críticas para qualquer um. Eu tenho críticas até quando o papo. Não, não. Quanto a críticas, tudo bem. Agora, a questão da crítica quanto ao jeito dele, eu falo, cara, eu acho que ele chegou lá porque é assim, não vai mudar. Depois de 60 anos, o cara não vai mais mudar nada, esquece. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, de fato, ele tem um jeito de falar que é bem incisivo, que traz alguns contras para ele, alguns reveses, isso é notável. Mas, assim, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, ele conseguiu, eu não sei se foi consciente ou inconscientemente, ele conseguiu blindar os ministros dele de maneira que ninguém fala dos ministros do cara. Todo mundo bate nele, fala que ele é ouro, que ele é ignorante, que ele é idiota, que ele anda sem capacidade, lá, lá. Mas os ministros estão trabalhando, trabalhando, o Brasil está avançando. Falei, cara, esse cara, eu não sei não, ou ele é muito iluminado por Deus, ou ele é muito inteligente, ou é tudo junto. Ele é sagaz. Ele é sagaz. O ministro Tarciso conta um episódio de uma ponte que eles foram inaugurar. Eu vi isso. Ele falou, vai ser o capacete. Aí ele falou assim, vai ser o capacete, vai bater na gente, vai apanhar até morrer aqui. Tá vendo? Agora eles vão falar. É isso. Cara, isso é uma mente brilhante. Mente brilhante. É uma mente brilhante. Mente brilhante. O cara sabe contra o que ele está brigando. Ele pauta a mídia. Ele sabe contra o que ele está brigando. O cara se apanha, batem de forma covarde e tal. Eu acho assim, eu não defendo pessoas, eu defendo ideias, eu defendo projetos. Se vier alguma coisa do lado de lá, que seja que a gente tenha que defender, que seja bom para a gente como sociedade, eu não vou ter poder nenhum em defender. Eu acho que a esquerda, para a gente finalizar, eu acho que a esquerda sequestrou a pauta da justiça social. Que em última análise é um mandamento, aí eu já trago para a igreja, o mandamento de Deus está na Bíblia e os cristãos devem fazer isso. É claro que a gente tem que discutir o papel do Estado também nisso. Mas quando a gente falou no começo da conversa sobre as ONGs, eu vejo muitas pessoas de direito que falam, ah não, ONG não, ONG não, cara, calma, entende primeiro, ouve, vamos tentar achar uma solução para isso aqui. Mas olha, ela não se sequestrou. Ela combinou com a direita, porque a direita deixou ela fazer isso. Porque lá atrás da direita disse assim, você fica aí. Mas que direita lá atrás? Bom, olha só. Não brigou. Não brigou. Não brigou, não bateu o pé. A gente não vê ninguém espernear. A minha pergunta foi a seguinte. Você fica à esquerda, você fica aí com a defesa, você fica com uma fala humanista que eu fico com a fala de ordem. E aí você fica com essa, você fica com essa aqui. Foi um combinado que a meu ver, se foi implícito ou foi subjetivo ou o que foi, de fato aconteceu. A direita nunca brigou por esse direito. Isso aí aconteceu por essa defesa. Aí você fala para alguém assim, você é de direita ou esquerda? Os caras perguntam assim, você é de direita ou de esquerda? Eu falei, depende. Eu, naturalmente, eu sou de direita. Eu sou conservador. E aí a gente tem que entender, sugiro até as pessoas pesquisarem o que é conservador. Tem gente que acha que conservador é... Retrógrado. É retrógrado, é contra a novidade, é contra o progresso. Esquece, não é disso. Então, assim, agora, tem questões que eu acho que a gente tem que ter uma leitura mais humanitária e tal. A gente vai discutir. Acho que a política é atrativa justamente por isso. A política não é o lugar onde você procura os seus iguais. A política é onde você aprende a conviver com as coisas diferentes. Porque senão a gente está buscando tirania. Então, eu não quero, por exemplo, eu assumi uma instituição. Eu já coordenei, já chefei instituições. Se eu for se levar, quando eu assumi a polícia, por exemplo, eu botei pessoas em comando de postos importantíssimos que eram tidos como desafetos mesmo. E os caras até falam assim, pô, pensei que você me chamou aqui para me dar uma bronca e tal. Eu falei, negativo, você é o melhor cara que tem nisso. Então, independente da gente não ter uma relação e tal, mas isso não interessa. Então, a gente não tem que buscar aqueles que pensam igual a gente. Claro, tem que ter uma afinidade. Não é o cara que... Do jeito que é. Não quer me esfaquear. Não, que quer me esfaquear. Vou botar o sujeito lá. Agora, é o lugar da gente... Porque a Debocação é isso, cara. É o lugar onde você consegue, você aprende, você consegue conviver com os diferentes. Até para poder dizer para você, olha, você está errado por isso, por isso que eu continuo achando que você está errado. E eu vou ouvir porque você acha que eu estou errado. E a gente na discussão, na palavra, a gente vai tentar mudar isso. Agora, esse absolutismo, tudo que você fala... Se você disser que você é direito, tem um amigo de meus. Quando você diz, perguntar para você, você é a favor ou contra você? Claro que eu sou a favor. Não quero mais conversar contigo. Eu sou a mesma pessoa que você adorou a vida toda. A gente tem uma relação de 20 anos. Só porque eu falei isso... Quer dizer, eu acho que isso é uma... A pessoa precisa evoluir. Então, o delegado Veloso é Bolsonaro. Com certeza. Obrigado, delegado. Deus abençoe o seu. Muito obrigado. Amém. Gente, esse foi o delegado Veloso aqui com a gente. Ele é pré-candidato a deputado federal pelo PL aqui no Rio de Janeiro. Siga ele nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição as redes dele. Curta, compartilhe esse conteúdo. E manda aqui para a gente nos comentários também. Quem é o próximo entrevistado que vocês querem ver aqui? Quem é a pessoa que vocês querem ver sentado aqui na minha frente, conversando sobre política, reagindo aqui aos nossos dia a dia, o que a gente vê na televisão e na internet também? Um abraço.